Música Vamos para ver. Vamos para ver. Vamos, todos vocês podem ver? Sim. Todos vocês podem ver. Todos os mamães viram. Todos os mamães viram. Bom dia. Bom dia. Lembra, vocês podem ver se vocês são pequenos? E vocês podem ver se vocês crescem. E agora vocês podem ver se vocês crescem. E agora vocês podem ver se vocês crescem. E agora vocês vão ver se vocês entenderem. Então vocês podem ver se você estávamos. Agora vocês vão me ver? Sim, certo. Vamos para a fazer vocês, que vocês muito, muito assim. E a chamada ela também? Qual a mais gosta mais? A escola. Sim? Sim. Agora nós vamos jogar em escola. Então, a escola... O que a gente tem que? F1. 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 F1 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 F2 F2 A gente, aqui está. Alícia, aqui está. Alícia, aqui está. Sim, sim, aqui está. Estou aqui. Viu, como você está aqui? Como você está aqui? Nós temos aqui, crianças, agora nós vamos jogar com o grupo, que se chama matemática de casa. E esse tipo. Olhe, olhe, agora nós temos aqui, a carta, a carta, e a carta, agora nós temos aqui. Vamos começar a construir nossa casa. Vamos lá. 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 ismo Ok. Vamos lá. Vamos lá. Foundora técnica do Rússio 5 podcast do Rússio 5 A abaixo da cifra 5, clademos cifra 8. Pede cifra 5, clademos cifra 8. Então, молодce. A abaixo da cifra 4, clademos cifra 7. A abaixo da cifra 5, clademos cifra 7. Chat tem cifra, juicy na tablaz centena. Kissa da faze! A água está aqui surra. Agora vocêña a gu skilled e se ad9. Qual é? Cifra dar. Então, pode ser mais um problema. Mas é a doma... É, eu disse que eu não sei. A gente viu a mãe de se encontrar. Se encontrar um pouco. Sim, é muito bom. Mas... Mas... As pessoas se dirigam por uma longa para fazer um alho para fazer um alho para uma pessoa para levar um alho. Para uma uma alha. Por isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.